Wakanda pra sempre! Quanto tempo mais, Shuri? Eu mal comecei, maninho. É melhor você se apressar. Tem muitos deles! Chupa o troço pra todo lado! É isso aí, podem ver! Quanto quer pela arma? Não tá à agenda. Ok, e quanto pelo braço? Esse braço vai ser meu. A propósito, esse é meu amigo, Arthur. Eu sou o Groot! E eu sou o Steve Rogers. E eu sou o Groot! E eu sou o Groot! Oh Que coisa não senta 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 Que morreria Pelo que fez Que coisa não senta Que coisa não senta Que coisa não senta